oi seja bem vindo a são miguel do gostoso rio grande do norte e a wonder road eu estou aqui para o lançamento do compass 4x4 e seguinte gente é o nome do carro você lê aqui ó 4xe mas esse x nos estados unidos é by de 4x4 entendeu forma e é porque ele é a versão híbrida do modelo não é brasileiro vem importado da itália e a jipe escolheu esse cenário aqui porque a gente tem aqui em são miguel gostoso um parque eólico além desse mar dessa brisa e muito vento né que é necessário para esse tipo de instalação mas chega de delongas e esse vento no meu rosto atrapalhando mas a gente vai que vai vamos falar do compass 4x4 e vamos ver se você consegue se acostumar com esse nome antes disso deixe o seu like no vídeo inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito compas forma e é baseado na versão s do de compras a s produzida no brasil eles são praticamente idênticos tem algumas diferenças que eu mostro daqui a pouco e o motor é o 1.3 turbo 270 ou ter 270 só que não é o flex é só a gasolina tem 180 cavalos junto com elétrico que fica no eixo traseiro nós temos aqui um carro de 240 cavalos de potência ou seja ele promete ser bem mais rápido do que o compas sem o auxílio elétrico e quanto ao torque são 27,5 mkgf do motor dianteiro 25,5 aproximadamente do motor atrás não soma não soma eu explico isso melhor durante o teste como é que funciona esse torque do carro eu sei que você quer saber o preço e a jipe não quer contar então vamos lá ver todos os destaques desse carro vem deixa eu contar para vocês um pouquinho dos bastidores desse evento eu estou aqui no hotel caulicid que fica em são miguel do gostoso onde é o lançamento do compas para vocês terem uma idéia gente meu bangalô tem até direito a uma piscina é rústico sofisticado uma pegada super sustentável bem a ver com a proposta do carro da jipe e aqui é um local que tem também um clube de praia para a prática de kitesurf justamente por causa do vento que torna possíveis parques de energia eólica então um pouquinho dos bastidores do evento antes de eu finalmente mostrar pra vocês o novo compas forma e como na versão s os faróis são full leds ante ofuscamento mas eles têm um desenho um pouco diferente aqui dentro é até difícil notar partindo aqui para o capô o logotipo da jipe tem esse contorno azul aqui que a cor que passa a identificar os carros híbridos da marca o compas é o primeiro agora a grade é idêntica você pode até dizer mas em outros compas a gente tem uma colmeia por aqui não tem quer dizer tem mas não no s o s é exatamente isso aqui e note aqui que a gente tem a câmera o carro vem com câmera 360 diferentemente do compas s a combustão que vem apenas com a câmera traseira outra diferença em relação ao compas s as rodas são escurecidas note aqui muitos raios e elas têm 19 polegadas montadas nesse exemplar em pneus da michelan as dimensões são as mesmas do outro modelo não tem nenhuma diferença você está vendo aqui na tela só para relembrar e aí eu mostro pra vocês também um charme desse carro que é o teto biton esse tom azulado inclusive a cor de lançamento do compas forma aí aqui atrás nós só temos como diferença a inscrição forma e nós não temos o t270 que vem aqui nos outros compas né e o azul bem evidente por aqui esse azul você vê mais uma vez aqui no logotipo da jipe no contorno como na dianteira e só para mostrar mostrando que ele é mesmo a versão s aqui o logotipo da versão lá fora tem versão e até para o compas trail hall aqui tá entrada para o carregador para o carregamento é aumentado do tipo ac esse carro pode receber né você pode comprar um carregador de 7,4 quilowatt que vai recarregar a bateria de pouco mais de 11 quilowatt em uma hora e meia ele vem também com o plugue de tomada aí se você quiser colocar na tomada tem dois modos de recarga o rápido e o lento vai de 4 a 20 horas tanto em 110 quanto em 220 volts a tomada é de três pinos um pouquinho diferente é igual aquela luz café das máquinas de café da Nespresso sacou a autonomia é de 44 quilômetros e você não precisa carregar apenas a tomada isso você vai fazer para obter o melhor consumo que é de 24,5 quilômetros por litro segundo a jipe no entanto também tem a possibilidade de regeneração da bateria e recarga com o próprio motor a combustão e isso no entanto aumenta o consumo aqui atrás same old same old é aquele mesmo espaço que a gente tem do compas não é grande coisa mas também não é tão ruim quanto todos dizem a gente tem um túnel central que não é dos mais altos e eu consigo acomodar o pé aqui se meu pé não for dos maiores né o meu cabe uma coisa que eu notei ele traz duas entradas usb aqui atrás uma do tipo a e outra do tipo c outros compas oferecem uma apenas e na versão s tanto a convencional como a híbrida nós temos o que teto solar panorâmico nem vou perder muito meu tempo falando de acabamento porque ele é igual você já viu diversos vídeos do compas aqui no canal o que tem de diferente é que o sistema de som é da marca Alpine ou Alpine fale como quiser em alguns compas a gente tem o som da beats em outras versões sistema de som sem grife outra novidade está por aqui esses três botões são do sistema híbrido aqui os dois motores dianteiro e traseiro funcionando juntos aqui para rodar apenas no modo elétrico até 44 km até 130 km por hora e o e-save é para usar o motor a combustão para recarregar o motor elétrico e tem dois modos você pode usar para recarregar ou apenas economizar a bateria além daqueles modos de lá a gente tem o sport ó ele até já ligou ele estava desligado só no motor elétrico quando aciona o sport ele já coloca combustão o alto que também pode ser usado tanto no on road como no off road e o snow que é aquele modo para a neve a gente não usa muito aqui no brasil mas pode ter sua utilidade no piso molhado por exemplo e o sand mud que é areia e lama isso aqui tem nos outros compas também o carro mantém também o sistema de 4x4 reduzida controle de descida 4x4 lock que é o travado em 5050 mas o sistema de extração é diferente porque o 4x4 é formado pelo auxílio do motor elétrico traseiro aqui é a parte para carregar os seus aparelhos a entrada do tipo C a entrada do tipo A e carregador por indução eu vou começar falando do ar condicionado a gente não tem grande diferença mas é o seguinte esse carro tem um motorzinho elétrico na frente de auxílio então pelo sistema adventure intelligence que é um app de celular você pode ligar por exemplo o ar condicionado bem antes de entrar no carro ele não usa o motor a combustão para isso nem gasta o motor traseiro que tem a função de movimentar a roda legal né e aqui está super novidade que a câmera 360 você tem essa visão a partir de cima a visão superior que eu adoro é muito útil na hora de estacionar aqui a visão traseira a praia lá atrás a gente tem uma traseira panorâmica dianteira e dianteira mais fechada vamos ver o que é isso aqui para você ver embaixo caso você coloque um guincho não é 360 né gente a 360 real é aquela que você consegue ver também nas laterais mas como você tem a visão superior a Jeep está chamando de 360 mas aqui você só vê a dianteira e a traseira lateral não uma outra exclusividade está aqui em veículo ele tem aqui o sistema híbrido elétrico só tocar na telinha e eu vejo todas as configurações do sistema como ele está funcionando por exemplo e é aqui que eu decido se eu quero que o ECI funcione para carga da bateria ou apenas para economia da bateria e aqui o tradicional painel virtual do Compass uma opção de visualização é essa a diferença é que ele tem um marcador aqui para o sistema híbrido além do marcador de combustível você pode ver também uma autonomia de 854 quilômetros de acordo com a Jeep ele faz mais de 900 quilômetros por tanque de combustível então o que se na prática for real é mais do que o Compass Adidas aqui atrás de mim está a placa do Marco Zero da BR-101 que tem quase 5 mil quilômetros e liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul esse aqui é um dos trechos do test drive do Jeep Compass Forma E fica a cerca de 20 quilômetros da nossa base em São Miguel do Gostoso saindo agora olha a placa do Marco Zero da BR-101 já fiz uma viagem pela Rio Santos quase inteira vocês acompanharam por aqui eu tô um pouco emocionada gente fã de road trips que sou mas falando do carro eu começo aqui no modo híbrido de condução usando os dois motores ele vai alternando o motor a combustão traseira dianteiro na verdade e o traseiro elétrico à medida que a necessidade os dois funcionam juntos um funciona com mais intensidade o outro com menos potência somada 240 cavalos o torque a Jeep não quer somar então são 27,5 mkgf do 1.3 que nesse caso é só a gasolina o mesmo 1.3 dos outros Compass e temos mais 250 Nm pouco mais de 25 mkgf do motor elétrico traseiro 52 mkgf não a Jeep diz que não soma e nem faz um torque combinado mas eu vou mudar aqui para o modo Sport ele já estava na verdade e vamos acelerar você tá vendo aqui na tela agora o 0 a 100 km por hora desse carro que é bem rápido mesmo com o peso este ele pesa cerca de 250 350 quilos a mais do que o Compass S no qual ele é baseado a gente tem aqui uma força de acelerar bem mais forte diferentemente dos Compass a diesel esse carro usa o sistema de câmbio de 6 marchas o mesmo das versões flex produzidas no Brasil ele tem um sistema de tração 4x4 formado pelo motor a combustão e pelo motor elétrico ele também tem a possibilidade como demais de travar o 4x4 entregando algo como 50 50 né não é que vai ser uma divisão de torque 50 50 50 porque cada motor tem o seu próprio torque mas vai funcionar como uma 4x4 e com a possibilidade de travar e ele também tem um sistema que simula reduzida o sistema é o mesmo conceito do usado no Compass a diesel faz esse essa reduzida com a primeira marcha a diferença é que a gente tem um câmbio de 6 marchas e lá a gente tem um de 9 mais na prática dá na mesma aqui no modo esporte eu tenho mudança na entrega da potência mudança no comportamento do câmbio e no sistema de direção ela tá bem firme a Jeep fez um trabalho na direção do Compass nessa linha 2022 né esse aqui eu não sei se vai ser lançado como 2023 depois eu conto e a direção já ficou mais firme mais precisa e e olha em alta velocidade não tenho do que reclamar quando eu tiro do esporte e fico só no híbrido convencional você pode ver ó a direção tá um pouco mais solta é bem notável isso igual na aparência bem diferente com suas peculiaridades na prática e que autonomia em tô ansiosa para pegar esse carro e fazer um teste e uma viagem longa para ver se é mesmo tudo isso como eu fiz com o Compass a diesel você gostou levaria para casa acha que ele vai concorrer com quem como é plugin não dá para dizer que é um concorrente do Corolla Cross não fora que vai custar bem mais caro quero saber o que você achou sobre o carro então me conte aí na caixinha de comentários e vamos conversar tchau tchau até a próxima E aí 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 E aí